Salve, salve! Eu sou o Caino Cavalcante, estou passando para fazer um convite especial para você que é de Fortaleza, minhas conterrâneas, meus conterrâneos. No próximo dia 2 de junho, no palco do Cine Teatro São Luís, eu tenho a imensa alegria, a imensa honra de participar do show desse músico incrível, importantíssimo na minha formação musical, que é o Clay Van Paiva, violonista e guitarrista ali da região do Cariri, músico fantástico, tem uma linguagem própria. E eu vou dar uma passadinha rápida em Fortaleza para participar desse show, com esse honroso convite. Então, são 80 lugares, garante o seu ingresso e vamos nessa! Até já, já! Alô, Fortaleza! Eu sou o Cacá Malakias. Amigos e amigas, no dia 2 de junho, estarei participando do show do grande músico Clay Van Paiva, no Cine Teatro São Luís. Por gentileza, compareçam! Amigos e amigas, eu estou aqui para convidá-los para o show de Clay Van Paiva, que acontecerá no dia 2 de junho, no Cine Teatro São Luís, às 19 horas. Clay Van Paiva é um grande compositor, um instrumentista, de reconhecido talento nacional, atualmente mora na região do Cariri, e nesse show terá a presença toda especial do Cainan Cavalcante e do Cacá Malakias. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade de prestigiarmos os grandes talentos musicais do Ceará. Vamos lá, hein! Música Oi, gente! Como é que estão? Tudo bom? Passando aqui no Cine Teatro São Luís, nessa noite maravilhosa, para convidar todo mundo para sexta-feira, dia 2, 2 de junho, a gente começar muito bem o final de semana com o show do grande violonista, guitarrista, arranjador, compositor, Clay Van Paiva, nosso grande mestre da música do Cariri para o Brasil. Clay Van Paiva vai estar aqui no Cine Teatro São Luís, juntamente com os convidados especialíssimos, Cainan Cavalcante, nosso grande mestre do violão hoje nacionalmente destacado, e o Cacá Malakias na flauta, no saxofone, esse grande músico também. Então, sexta, dia 2 de junho, Clay Van Paiva, aqui no Cine Teatro São Luís, no projeto Dentro do Som, com os músicos e o público juntos no palco, a atmosfera intimista, são apenas 80 lugares, garanta o seu, no site Simpla e nas bilheterias do São Luís. A gente se vê! Olá, pessoal! Sou o Clay Van Paiva e quero convidar você para um show muito especial. Na sexta-feira, dia 2 de junho, às 7 da noite, no Cine Teatro São Luís, vou apresentar o show de música instrumental, autoral, de nome Amanhã. Vou receber como convidados especiais o Cainan Cavalcante e o Cacá Malakias. Muito obrigado! Um forte abraço! O Cacá Malakias